Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson e vamos mostrar aqui o que temos na semana disponível os nossos NPCs. Gente, antes de mais nada, pra poder ter acesso a algumas trocas aqui, você vai ter que fazer o que? Liberar todos os planetas, tá? Tu já piscando em azul aí, tá? Tu já piscando em azul no seu mapa, tem que fazer tudo pra você ter acesso a essa chavinha aqui no Tenchim e conseguir liberar o percurso de aço, tá? Com isso, você vai ter essa alerta também disponível, tá vendo? Essa alertinha aqui, aonde pega a ciência de aço e também tá fazendo missõezinhas assim, sobrevivência, captura e tal. Você tem a chance de pegar também ciência de aço pelos times aí. Show! Primeiro que a gente vai visitar aqui é nosso Tenchim aqui, ó, no sindicato da nave, tá vendo aqui, ó? Com clave neutro. Vamos ver o que nosso Tenchim tem disponível pra gente essa semana aqui. Lembrando que você pode vir no domingo, depois das 9 horas, já ter acesso, tá? E alguns NPCs aí na quarta-feira tem uma rotação. Aí na segunda-feira eu prefiro fazer o que é mais viável, que tem aqui tudo de uma vez só, tá? Já faço já pra vocês esse videozinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, nosso Tenchim aqui, né? Nosso coitadinho tá de funto ali. Nosso Tenchim, Tenchim, aqui temos disponíveis. Temos aqui um decodificador de Riven, eu sempre compro um, tá? O que tá disponível. Olha, tem 28, mas eu compro, você mesmo, tá? 20 cc de aço. E aqui temos cuva, gente. 50 mil cuvas por 50 cc de aço. Eu não tenho muito cc de aço, eu vou guardar um pouco, tá, gente? Vou guardar. Mas não é ruim não, tá? Não é ruim não, tá? Você farm aqui, sem bônus, uma hora e meia, mais ou menos, você consegue farmar isso aqui. Tá, eu vou deixar passar aí. Desculpa, Tenchim. Não tem mais nada de bom. Agora eu vou trocar nossos fragmentos de Rivens por Rivens. E vamos dar uma olhadinha depois também, lá no acabamento peregrino, pra ele ter disponível lá. Vamos lá no nosso Irewake, tá? Vou vir aqui na navegação. E vamos aqui, ó. Na terrinha. E vamos vir aqui, ó. Vigia de ferro ou Irewake, tá? Pra quem tá em inglês aí. Aqui a gente troca fragmentos de Rivens por Rivens, tá? Esse NPC aqui, gente, toda quarta-feira tem rotação. E eu vou ver semana também, então eu prefiro vir na segunda-feira. Faço só isso uma leve de uma única vez, tá? Vamos lá. Eu tenho que jogar um pouco mais nessa conta aqui, tá meio... Tá meio pro canto, hein? Tô jogando muito na conta bebezinha, mas ia zero. E aqui eu tenho que voltar com a conta jogada nessa conta. Sempre faço login, né? Então, vamos lá. Pegar nossos fragmentos de Rivens, tá? Vou trocar dois fragmentos de Rivens. Tá vendo? São 20. Tá? Eu tenho quanto aqui? Eu tenho 612. Tá bom. Vou comprar aqui mais dois Rivens, tá? Esse aqui vem de pistola. É aleatório, tá, gente? E esse aqui vai vender... Rifle, tá bom? Eu aproveito aqui também e vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? São 35 mil cubas por 10 fragmentos de Rivens. Eu vou comprar, vou comprar. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha lá. Aproveitar que tá aqui, ó. E vamos lá ver o que tem disponível pra gente fazer ali nos cristais da semana. Lembrando que tem esse NPC também pra você fazer, rapaz. Aqui, ó. Essa jornada aqui. Pra você ter acesso a esse lugar. Aqui, ó. Pra você ter acesso aqui, tá vendo, gente? A Campeito Peregrino, você tem que fazer duas jornadas, tá? Destrutor de Véus. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. E também, ó. Você vai ter que fazer essas duas jornadas aqui pra ter acesso, tá? Vamos lá pro final. Você vai ter que fazer Nova Guerra e o Destrutor de Véus. Show? Você tem que liberar essas duas jornadinhas pra ter acesso ali ao NPC. Vamos lá dar uma olhadinha aqui com a missão e o que temos aqui disponível. Qual é o cristal da semana, né? Vamos dar uma bisoiadinha aqui, ó. Acampamento Peregrino. Eu só não deixo direto aqui porque tem uma... Tem na hora que você... Tem uma... Uma alteração de imagem de um ponto pro outro que fica meio esquisito. Eu não gosto muito dessa aí, né? Olha, eu entro aqui, ó. Ficando esse pretinho e tal. Isso me bagunça aqui. Vamos lá. E quais são os cristais da semana, né? Isso aqui só vem uma vez por semana, tá, gente? Isso aqui é bom você fazer sempre, viu? Por mais que a missãozinha, às vezes, é meio chata, né? Então, nosso cal, tá? Temos que concluir a missão. Sem morrer. Derrotar a... A... Sprague. Encontra e derrota a Sprague. Algum cara novo aqui pra destruir. Resetar os cinco bichinhos lá. Fácil. Ah... Atordoar cinco de águas usando o Dessor de Véus. É fácil aqui. Soltar. Os cachorros e... Ah, isso é fácil. Fácil, tá, gente? Já subiu 25 mil... 25 pontos, hein? Tá, usa essas provisões pra trocar aqui, ó. Com o NPC. Vamos ver qual que é o cristal da semana aqui. Tá disponível. Temos aqui, além dos mods, temos um cristal. Um fragmento arconte ambar. Tá? Beleza? Vamos ambar aqui. E vamos dar uma olhadinha também aqui agora. Qual que tem na semana aqui a missão, tá? Cadê o cristal? Aqui, ó. Tá, e essa semana aqui, né? Temos aqui também um vermelho. Um vermelho. Tá bom? Show. Aí você vai ter uma missão aqui, ó. Uma espionagem. Uma espionagem. Dá pra fazer sozinho isso aqui, viu, gente? Aí depois tem uma interferência. E temos que pegar o... É o lobo, né? Acho que é o lobo aqui, se não me engano. Falou, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Então eu faço a sua semana aqui. Esse tourzinho aqui. Aproveite aqui e não deixe de fazer as jornadas. E liberar o quanto antes pra você pegar o seu cristalzinho. Falou? Deixa eu ver o meu vídeo. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.